A mudança climática é uma grande preocupação hoje. O número de vítimas de catástrofes naturais, enchentes, deslizamentos e alagamentos tem aumentado. Esse cenário de degradação ambiental envolve causas naturais, mas também humanas. De acordo com um estudo publicado em abril deste ano, o Brasil faz parte dos países da América Latina que mais enfraquecem as leis ambientais. O cenário ambiental do Brasil, a relação entre as enchentes e suas consequências, é o tema da série de reportagem Impactos Ambientais sobre a Natureza. Na reportagem de abertura, Gustavo Gomes traz um panorama geral das últimas enchentes no estado de São Paulo. Há mudanças climáticas provocam catástrofes sobre o meio ambiente e sobre os seres humanos. Segundo os dados da Defesa Civil, houve um aumento do número de mortos por causa das chuvas. Dez pessoas morreram entre dezembro de 2017 e março de 2018 no estado. Já entre dezembro de 2018 e março deste ano, foram 38 mortes, número quase quatro vezes maior em relação ao mesmo período do verão do ano passado. O final do verão deste ano teve mais tempestades do que o normal. Do dia 1º de dezembro do ano passado até o dia 19 de março deste ano, o estado de São Paulo teve 864 milímetros de chuva, enquanto entre dezembro de 2017 e 31 de março de 2018, o acumulado foi de 572,3 milímetros. Ou seja, choveu 51% a mais em 2019 em relação ao ano passado. Miriam Helena Bueno é professora e especialista em ecologia na Universidade Aberta da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Verde, na Vila Mariana. Ela avalia que, apesar da chuva ser um fenômeno natural, teve um agravante na metrópole de São Paulo. Estava previsto uma grande chuva, mas não no período. Em meia hora, uma hora, você tem um volume enorme. Mas estava previsto, mas não com essa intensidade. Miriam também enfatiza que, além das mudanças climáticas em nível mundial, São Paulo tem índice de calor, e a situação do estado próximo ao litoral, da montanha e da Serra da Mantiqueira pode favorecer essa alteração do tempo. De acordo com o levantamento feito pela Defesa Civil, o número de cidades atingidas pela chuva no estado subiu e passou de 59 para 137 entre 2018 e 2019. O mesmo órgão apura que a quantidade de desalojados triplicou e passou de 2 mil pessoas para quase 6 mil. A chuva deixou casas alagadas, bairros ilhados e provocou deslizamentos e enchentes. Rosângela Maria Marim, de 41 anos, é vítima das enchentes. Há cinco meses, ela mora no Ipiranga e se desesperou ao ver a inundação. Maria mudou para Ipiranga com os dois filhos, onde compartilha a mesma casa com sua amiga. Ela disse que conseguiu salvar apenas a mochila da escola dos filhos e a própria bolsa para ir até a casa dos vizinhos. Ela também ficou desesperada. Roberto de Lima trabalha na educação ambiental há 15 anos. Ele afirma que não pode generalizar a situação das chuvas este ano por ter tido um tempo mais chuvoso. De acordo com ele, a chuva é um fenômeno aleatório e que é preciso reconhecer que 2019 tem sido mais chuvoso, acima da média. O especialista recorda, porém, que a enchente do mês de março deve despertar os governantes e a população a ter cuidado com o meio ambiente. Para ele, além de descuido das áreas protegidas dentro das cidades, hoje a maioria das casas é construída em terrenos baldios e em locais que costumam ter enchentes devido ao transbordamento dos rios. As nossas grandes avenidas, elas estão, na maioria das vezes, nos fumes de vale. Se você tem um solo impermeabilizado e não toma medidas para diminuir essa impermeabilização, a gente é anunciado. Já. O educador ambiental também disse que é preciso reconhecer que há algumas mudanças naturais que o ser humano não pode evitar, mas chama a reduzir as ações humanas que provocam e agravam essas mudanças. Segundo ele, para reduzir as ações humanas contra o meio ambiente, é preciso educar e, sobretudo, reforçar a legislação ambiental que apenas pode ajudar a imunizar as causas humanas, embora, disse, existam políticos que não acreditam nas mudanças climáticas. A degradação ambiental preocupa tanto que, em abril deste ano, uma organização não governamental latino-americana apresentou um relatório no qual Brasil e Peru aparecem como os países que mais enfraquecem as legislações ambientais na região nos últimos cinco anos. De São Paulo, Gustavo Amorim Gomes para a Rádio Fapcom. Amanhã, o repórter Cristian Dino vai mostrar como a flexibilização das leis ambientais tem a ver com a responsabilidade e interesses políticos. A Rádio Fapcom. Mudança no Código Florestal e a flexibilização da legislação ambiental ameaçam meta de redução de emissões e da proteção do meio ambiente no Brasil. É o que mostra um estudo publicado em abril deste ano por dez pesquisadores do país na revista Nature Climate Change, uma das mais renomadas publicações científicas sobre mudança climática. Também de acordo levantado pelo G1 em maio deste ano, áreas de Amazônia, que deveria ter desmatamento zero, perde seis cidades de São Paulo em três décadas. A pesquisa de Nature Climate Change aponta o Brasil como uma das nações da região da América Latina que mais se enfraquece as leis ambientais. O estudo cita o ex-presidente Michel Temer como um dos políticos que mais fez isso em troca de apoio no parlamento. O economista e cientista social Roger Otíneo concorda e diz que tornando menos rígidas as leis ambientais, faz parte de acordo para Temer chegar a ser presidente. Isso faz parte do acordo. Para ele chegar a ser presidente, um dos acordos era justamente o enfraquecimento da legislação trabalhista, da legislação ambiental, e o que a gente está vendo na continuidade sendo dada no governo Bolsonaro. Tineu também disse que o governo atual está indo na linha contrária da legislação ambiental. O cientista e economista receia que o Brasil sofra sanções econômicas nesse sentido. Já no estudo, Brasil e Peru aparecem dentro do panorama dos marcos regulatórios e nações da região latino-americana com os países que mais enfraquecem suas normas de proteção ao meio ambiente entre os anos 2013 e 2018. Para Tineu, tudo isso foi para atender aos interesses internacionais. A Amazônia, que é a Amazônia legal, ela não está só no Brasil. Está lá uma boa parte no Peru, uma parte na Venezuela, uma parte na Colômbia. Então a maior parte da Amazônia está justamente no Brasil e no Peru. Então nesses países há um ataque maior dos interesses dos grandes capitais, dos capitais das grandes empresas multinacionais, e enfraquecer um ataque aos congressistas desses países. Ricardo Fraga Oliveira é especialista em direito ambiental. Ele disse que, apesar de estudo haver identificado uma série de fragilidades estruturais que têm sido responsáveis por gerar diversos tipos de retrocessos em legislação ambientais, ainda assim o país tem uma boa legislação ambiental. Oliveira reforça que o problema está no cumprimento. De acordo com ele, a lei ambiental no Brasil é avançada, mas tem problema na execução. Apesar da existência das leis, eu não acho que a nossa legislação seja ruim. A nossa legislação ambiental é muito boa, ela é avançada em termos globais. O problema é o seu cumprimento e a execução. Marielle Lima de Sousa, de 52 anos, perdeu quase todos os bens da loja depois das enchentes, a primeira que ela viu nos mais de 30 anos em que vive na região Ipiranga. Hoje, ela está ciente das mudanças climáticas. A partir das catástrofes, lamenta que o governo não reconhece o cidadão e não o ajuda a enfrentar esse sofrimento. Segundo ela, a responsabilidade está nos governantes, que são egoístas e só pensam na própria família. O prefeito não faz nada também para ajudar a limpar as ruas. As árvores caem em cima dos carros. Depois que causa a tragédia, eles lembram de botar caminhão na rua para tirar as árvores. Mas depois que causa a tragédia, coisa que eles poderiam evitar. Por exemplo, essa árvore aqui. Eu perdi a conta das vezes que eu tenho ligado na prefeitura pedindo para eles empodar a árvore. Eles não vêm. Ah, porque é problema do eletropólogo. Você liga no eletropólogo, o eletropólogo vem e corta alguns galhinhos onde o seu está... Eles são responsáveis por isso também. Apesar de o Brasil ter apresentado progresso, importantes e leis de proteção ambiental, o país ainda possui dificuldade em garantir proteção a populações indígenas e mais humildes quando catástrofes acontecem. Outro caso mais recente também é o da Vale e Brumadinho, cujas vítimas ainda não receberam indenização devido à dificuldade de fechar acordos com a empresa. De São Paulo, Cristian Dino, para a Rádio Fapcom. Amanhã, o repórter Gustavo Amorim Gomes vai trazer as reflexões sobre as soluções apresentadas pelos especialistas para o problema das enchentes e os caminhos para a preservação do meio ambiente. Música O Brasil tem a chance de salvar o meio ambiente a partir de agora, se tomar medidas urgentes. Em julho do ano passado, o jornal Valor Econômico publicou um estudo que diz que no pior cenário, o recuo ambiental pode ter um custo muito alto para o Brasil. O país poderá gastar 5 trilhões de dólares até 2050 só para manter o meio ambiente. Diante das catástrofes que acontecem por causa da degradação ambiental, as decisões políticas são urgentes para tomar medidas e salvar a natureza. Andréia Souza da Silva é voluntária e cabeleireira. Ela conviveu durante 10 dias com mais de 30 famílias atingidas pelas enchentes e resume esse período. Foram mais de 300 famílias atingidas no total, só nessa nossa região de Ipiranga. E a gente pôde conviver de perto com essas pessoas. Fechei o meu estabelecimento durante 7 dias para poder estar ajudando essas pessoas com voções, roupas, alimentos. Muitos perderam tudo, porque teve casa que deu 2 metros de águas, como aqui no prédio. O agrônomo Tiago Gonzalez trabalha na subprefeitura do Verde do Meio Ambiente de São Paulo e está ciente da importância da preservação do meio ambiente. Ele diz que as últimas enchentes são sinal da natureza que se revolta e precisa de cuidado. Segundo ele, já existem ações de macro-drenagens, mas faltam ações de micro-drenagens para diminuir a quantidade da água que chega no outro fundo do vale. Para ele, seria bom fazer calçadas verdes para amenizar as enchentes. Mas para isso, é preciso melhorar o processo político e de gestão. Se você aumentasse a permeabilidade do solo fazendo calçadas verdes, isso teria uma ação muito mais eficaz do que se não. O problema é mais político de gestão do que de leis. Qual é a visibilidade política de uma calçada verde ou de barreiras numa calçada, em comparação com o piscinal? Ínfimo. Para um político, para um gestor, é muito mais rentável, nas urnas, a construção de um piscinal, dizendo que ele vai resolver aquele problema de enchente. Sem contar que uma obra como essa, envolve uma quantidade muito maior de recursos. Gonzales também lamenta as catástrofes causadas pelas chuvas e espera que essas situações ajudem as pessoas a perceber a importância de cuidar da natureza. Ele explicou que, para amenizar os efeitos das enchentes, é preciso fazer uma série de ações de micro-drenagens. Manuel Fernandes, de 63 anos, é uma das vítimas das enchentes. Ele mora há mais de 40 anos em Piranga. Para ele, não adianta esperar nada das ações do governo. Ele conta que as enchentes são cada vez mais frequentes no bairro em que mora e as autoridades simplesmente não demonstram interesse em solucionar esse problema. A União, que é o governo, Prefeitura, Estado, Município, Estado e União, que é o governo federal. Vai fazer alguma coisa? Não vai. Entendeu? Então, para nós, é uma coisa normal. O alagamento vem? Vem. Mas alguém vai fazer alguma coisa para a melhoria da gente? Não vai. Ninguém vai fazer. Político nenhum vai fazer. Regina Marim é arquiteta especialista em planejamento urbano na Universidade de São Paulo e explica que o problema está mais no planejamento da cidade. De acordo com ela, muitas cidades brasileiras como São Paulo cresceram em áreas onde costumava haver inundação. Para ela, não basta canalizar os rios, pois em algum momento eles podem transbordar, o que costuma acontecer na capital paulista quando vem as chuvas de verão. No ano, a gente está falando de buscar prever as zonas que dariam menos impacto nessa questão de armazenar as águas, ou seja, as áreas que não estão na Baixada, mas próximos dos rios, como também ter ações para não se ter tantas áreas impermeabilizadas na cidade. Então, em bairros em que você não tem uma circulação tão grande de pessoas, você poderia até ter o passeio público com esse tipo de pavimento, com um pouco também de vegetação, para aumentar as áreas permeáveis. Regina reforça a urgência de retirar as pessoas dessas zonas de risco. Para ela, diante do último cenário das inundações, a situação pode piorar se não houver um planejamento adequado na cidade. Ela também comenta que o município tem uma ocupação muito grande, uma área bem urbanizada, porém com muitas áreas permeáveis. A preocupação com o meio ambiente no Brasil chama mais atenção. O cenário ambiental do Brasil, sobretudo com a Amazônia, representa uma grande reserva para o mundo inteiro, depois da bacia da República Democrática do Congo, o centro da África. Em 2019, ainda não existem políticas ambientais eficazes para prever catástrofes e proteger vítimas, fato que agrava a exclusão social. A pauta ambiental não é o assunto mais defendido no atual governo do país. Enquanto isso, o futuro das vítimas de catástrofes naturais, no caso das enchentes, que são pessoas humildes, continua incerto. De São Paulo, Gustavo Amorim Gomes para a Rádio Fapcom.